Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira, sejam bem-vindos a mais um vídeo e chegou o dia da minha mudança, o caminhão tá aqui, a gente vai retirar todas as minhas coisas da casa agora, minhas coisas pessoais né, os móveis vão ficar todos né, como eu falei pra vocês, mas tudo que é de escritório, a gente vai retirar minhas roupas né, coisas pessoais aí, de pessoas, de pessoais, pessoão, passo, flip, ché, pá, pá, tudo que tem lá no closet, que eu dividi com a Bruna, que é meu, também vai, basicamente é isso que vai hoje, tudo de escritório e tudo que tem lá no nosso closet, minhas roupas, cuecas, meias, bijuterias, porque eu não tenho nenhuma joia, relógios, essas coisas, aí eu vou adiantando as coisas aqui, que eu tenho que desmontar todo o equipamento né, tá tudo montado ainda ali ó, de computador, colocar esse monitor na caixa, nessa caixa aqui, pra proteger, e o resto me enrola num cobertor, alguma coisa assim, e eu não vou levar tudo que tá aqui dentro, algumas coisas vão ficar, porque não tem nem onde colocar lá também, deita, deita, se apertar o controle lá, deita, vou ver ali se eu acho alguma caixa, pra colocar as coisas pequenas, se não vai chegar lá, eu vou ficar perdido, não vou saber nem onde põe nada, já tá tudo organizado, ó, peraí, peraí, não se botar muito no meio, vai ficar pior, tu acha que é uma coisa, fica mais pra lá, o pezinho aqui mesmo, peraí, 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 me preparar, calombar toda a regar, eu vou passar aqui, tá menos, tava bom demais pra ser verdade, eita porra, a gente vai tirar as portas pra não acontecer de novo, a pressão pô da corda puxando, eu acho, pode levar separado mesmo né, pode, então já pode ir levando isso aqui lá pro caminhão, pode, a gaveta pode, né, as gavetas soltas, chegar lá a gente põe de volta, colocar um pano, é, tem que pôr um pano, senão vai quebrar mais, um adesivo aqui, vou botar a cabeça do homicídio, o que tá aqui eu não vou levar, a única coisa que eu acabei de ver, que eu tenho que levar, aí eu esqueci de tirar o tapete, os quadros eu vou vir buscar depois, porque não vai caber no carro, e o caminhão já foi né, então tem que vir buscar esse quadro aqui, esse daqui, e o do leão talvez eu vou deixar, não sei se eu vou levar, a casa já tá toda decorada, tem muitos quadros na casa, então talvez não, não faça falta, aí eu deixo aqui pra Bruna usar, pode colocar em qualquer outro lugar da casa, todas as minhas roupas, coisa de coisa, a gente tá indo em malas, tá dentro do caminhão já, lá onde eu vou botar o computador, se ficar entrando muito sol, eu vou vir aqui buscar uma cortina dessa, pra ele ir no meu carro, tem que ir dobrado no meio. Bora carregar o tapetão? Nunca não. Esse escritório aí foi 100% projeto meu. Eu sei. Cor da parede, piso, LED piscando, LED piscando, as cortinas, esse aqui ó, não era dessa cor. Esse cômodo ele já existia? Já existia. Ah, entendi, então ele era com essa metragem aqui, né? Isso, era esse desse tábua. Aí cê só vê, recapitou. O piso cê também colocou. Esse piso é bonito, velho. Ele é lindo. É, parece que sempre tá sujo. Ele tá sujo? Cê fala, tá sujo ou é o piso? Cê pensa assim, eu não vou limpar, que não vai adiantar. Vai parecer que tá sujo aqui. Vou ter que voltar aqui depois pra pegar algumas coisas que estão ficando nos outros cômodos também, mas eu acho que mais uma viagem a gente pega o resto. Não, tem uma coisa que tu tá esquecendo, que a gente vai ter que voltar aqui. Da loja? É. Então, a gente vai vim com... ou eu alugo uma van. É. Aquelas de escola. Baixa os bancos. Ou uma fiorina. Uma fiorina. Vamos, então, Eva. Olha, vai lá pra ajudar a gente. Vê se a casa não se dá a mesma, esse meu... planta falsa, ó. Fica a dica pra você que mora sozinho, compre plantas falsas que cê não precisa cuidar. Eu não carreguei. Olha como é que tá verdinha. Minhas manas, eu sempre vejo. Só não tem cheiro. Tem cheiro de terra. Tem que tirar o step. Colocou o violão. Aí dessa casa eu só vou levar meu violão. E a Antônia por um dia. A Antônia por um dia eu aluguei ela. Agora o papai vai, tá bom? Na casinha nova, que também é sua. Quando cê quiser ir lá, cê vai lá. Eu vou vir buscar o condom. A mamãe vai levar o mamão lá pra conhecer. Tá bom? Fala. É ir com o papai. Ixi, nem cabe, meu amor. É ir com o papai. Trouxe tudo em malas porque eu não tinha caixas. Eu tenho que devolver as malas, que não é minha. Nenhuma? Ah, duas, né? A Antônia falou que o quarto é pequeno. Pequeno, Antônica? Se quiser a gente quebra uma parede aí faz rana. Ela falou que esse doze aqui é de sapato. Já que eu boto o sapato. Ela falou pra você? Hum, esse doze aqui é de sapato. Posso usar esse daqui? Pode. Aí ela falou que aqui ela colocava óculos, cinto. Isso, óculos. Cinto. Relógio. Vai sobrar muito espaço aqui pra muita coisa. Tem esse lado aqui também. Aí ela disse que tá esse mobinho aqui. Ela disse que tava pra botar linha, agulha, essas coisas. Eu vou usar pra isso. Bagaceira lá embaixo. A gente tá tendo que fazer milagre lá pra poder colocar os aparelhos. Porque o espaço na outra casa pra academia era maior. Aí aqui a gente tá tendo que adaptar. Vai ter que botar os aparelhos um pouco mais apertados, né? Mais junto um do outro. Tira, tira. Me ajuda aqui, pô. Nesse momento aqui eu tô muito feliz, cara. Clica aí pra galera o que que tá acontecendo. O que tá acontecendo é que a gente vai botar peso livre lá em cima agora. Tudo que tava aqui embaixo de peso livre vai subir porque não couve tudo. Aí a varanda aqui, como é grande aqui em cima, a gente vai botar o piso de borracha lá. Tudo que é de peso livre lá. Pra caber as máquinas aqui. E tá tudo pro lado de fora lá e não ia acabar. É desse jeito e é por quê? Ou era isso ou eu tinha que doar. Não tem o que fazer. Agora a gente vai ter que subir. Desjogar. De onde a gente jogou. É, desjogar. De onde a gente jogou. Fica muito longe, velho. É. Né? Ficava mesmo. Tem que ser uma TV muito grande. E era grande a que tava aí. Ok, se for uma TV Esse suporte aqui Eu acho que é pra uma TV de até 55 Ou 60 Se for uma TV maior, aí já vou ter que trocar Botar um suporte mais robusto Pra pôr ela de lado Mas mesmo botando ela de lado, acho que não fica Bom de assistir Não fica tão bom, né? Aí eu tô pensando em comprar esses suportes Pra pôr aqui de frente A cama mesmo Caraca Aqui tem vista Metade dessa varanda vai ser Emborrachado com peso livre Essa lateral Vai ficar livre, pra gente não Ocupar toda a varanda, né? Então quem sair aqui da sala Vai ter esse espaço pra utilizar Pra sentar, colocar a cadeira Aqui a gente vai colocar Aí aquele lado ali vai ter os pisos emborrachados Com os pesos livres Por isso que foi o que a gente tirou lá de baixo Pra poder caber todas as máquinas Legal muito Legal muito Os obstáculos do golf Desse golf que tá aqui nas costas Que a gente nunca jogou No dia que a gente jogar pela primeira vez Eu gravo pra vocês Porque vai ser a minha primeira vez na vida Jogando golf É Nem quando eu fui pra fora do Brasil Eu joguei golf na minha vida Aqui os tacos Taqueira Que eu acho que eu vou ter que tirar daqui Porque a gente tá pensando em botar espelho nessa parede Já que o peso livre vai ficar aqui, né? Não, essa é a parede que tem que ter Espelho Não vai treinar só de suma A gente já não colocou É hora de subir essa mesa super pesada Ela é pesada, pô Só eu, meu Lucas Quer que eu vá na parte de baixo? A parte de baixo é mais pesada Não, mano O peso fica mais pra quem tá embaixo Não tem problema Já Eu entrego já Poucas vezes na minha vida eu fiquei cansado igual eu tô agora Eu tô cansado Na tua mudança você não ficou tanto cansado? Não Imagina se eu fosse imobiliar essa casa? Não Não tem lógica Isso porque ela já é imobiliada Não tem lógica Como que a gente vai fazer? A gente vai assim mesmo? Ah, é? Vamos subindo devagar Só que você vai ter que levantar mais, hein? Isso Pode ir assim? Vamos passar Vamos ver Bate na canela, essa pô Bate na canela Gente, então ficou definido aqui, ó Meu cantinho do escritório vai ser esse Aquela cortina é blackout Então se eu quiser fechar pra não entrar sol eu fecho Eu acho que na maioria do dia eu vou usar assim Com a janela aberta Janela não importa Vou começar a montar minhas coisinhas aqui Coloquei a minha poltrona automatizada do lado da cama Porque eu vou colocar uma televisão aqui de frente E aí se eu quiser assistir um filme na poltrona que é muito confortável Eu sento ali Vou desfixar esse suporte de parede aqui que não vai utilizar, né? Vamos continuar Vamos continuar que tem muita coisa pra fazer ainda Deixa eu mostrar o closet pra vocês organizado Já tá tudo nos esquemas Camisetas brancas Aqui eu vou colocar as calças dobradas Aqui blusa de frio Aqui abre também Blusa de frio Aí Aqui Blusas pretas Acho que é blusa cinza Só blusa cinza e colorida Aqui eu acho que ela colocou cueca meia Opa Cuecas Short de dormir Meias Sozinho não ia dar conta Não ia Tive que trazer o Antônio pra me ajudar Todo mundo foi embora Só ficou eu Agora eu tô sozinho na casa E a gente não conseguiu montar as portas desse rack aqui Que ficava no meu escritório Na verdade eu consegui montar essa porta aqui A outra lá não conseguiu Acabou expandando tudo aqui as peças Aí eu vou ter que ir lá na loja pra ver se dá pra comprar outras peças Vai fazer o que né Ah tudo legal né Ainda vou mexer com isso aqui hoje Vou montar meu computador ali Porque eu preciso trabalhar ainda hoje E o resto vai ficar pra amanhã Que eu não tô dando conta mais não Pô já tô Já tô podre já Tô podre Vamos banho aqui As coisas já tá tudo ali Bora Se higienizar Que eu tô podre Então é isso gente Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje É nóis Até o próximo E fui